E aí gente, vamos lá, agora com mais tempo de vídeo. Acabando de chegar aqui e vendo um filme atrás do outro, então é um pouquinho dinâmico demais. O primeiro que eu já havia falado, Black 47, decepcionou de certa forma, apesar de ser um filme que cumpre o que ele tenta até a metade, que é um filme de vingança, ele tem um pouco de resgate da história irlandesa, nesse sentido ele é positivo, fala sobre a grande fome que se passou em 1847, mas, excetuando isso, o próprio protagonista é deixado para trás, os coadjuvantes são fortes, os momentos que eles têm em tela, apesar de serem poucos, apesar de serem reduzidos até perante o que eles mereciam, têm muita consideração, porque eles agarram firme seus personagens, como eu já havia dito no vídeo anterior, o Hugo Wavin, o Stephen Rea, o Jim Broadbent, que são três atores gigantes, o Hugo Wavin inclusive é o principal coadjuvante, apesar dele às vezes até parecer protagonista, ele não é o protagonista do filme, e é uma pena que o filme seja relegado a uma segunda instância para esses personagens, e fique em primeira instância, onde ele não dá certo, que é o plano de vingança, onde ele não consegue alcançar a potência do thriller, ele não consegue alcançar a violência, ele não consegue alcançar o que você teria como uma linguagem narrativa, que para a atualidade nós estaríamos esperando, mas o filme que eu vi agora tira totalmente isso, completamente essa impressão, gente, vou falar a palavra documentário, não fujam, eu inclusive quero passar um recado para o Festival do Rio, pelo amor de Deus, levem esse filme para o Rio, é a cara do Rio, e o Rio tem que ter esse filme no festival, o nome dele é O Império da Perfeição, dentro desse filme que é um documentário que analisa toda a técnica e linguagem do John McEnroe, aliás, deixa eu mostrar um pouco daqui, é tão bonito, gente, fazer vídeo Flávia Guerra, Flávia, aliás, nunca mostram, aqui é o hall de entrada do hotel para a imprensa, sobe-se a escada, aqui é o corredor, aqui é a sala da credencial, lá a sala da imprensa com os computadores, mas, voltando ao filme que me surpreendeu muito, ah, sim, café de graça, não, na verdade tem um sistema bem inteligente, você pega o copo por empréstimo, você deixa 2 euros, você não está dando, você não comprou 2 euros, você deixa o empréstimo, pega o copo, que é um copo de plástico bonitinho e tudo mais, você pode beber quanto café você quiser enquanto você tiver o copo, se depois você beber quanto café você quiser e você não quiser pagar os 2 euros pelo copo de todo o café que você bebeu, você devolve o copo e pega os 2 euros de volta, o que não importa em nada, vamos voltar para o filme, gente, que documentário inteligente, bonito, daqueles que fazem como, assim, a metáfora do filme, que fala com o tênis, como se você estivesse jogando em várias quadras ao mesmo tempo, usando a cabeça para isso, O filme seria muito simples, mas analisaria as técnicas e a forma de pensar o raciocínio da linguagem técnica do John McEnroe, que é um dos maiores atletas do tênis que já se viu, principalmente nos torneios da década de 80, em que ele estava imbatível naquele período, não vou falar mais para quem não se lembra, ou para quem não quiser agugar ter surpresa vendo o filme de fato, o que não importa, o filme, ele acaba fazendo uma homenagem ao cinema, Vocês já pensaram o quanto um jogador de tênis, principalmente um prodigioso como o McEnroe, ele literalmente consegue fazer uma decupagem da quadra, quase como se ele estivesse filmando um filme, ele dirige o... ele dirige a quadra como um filme é dirigido na tela, ele consegue editar, parar o tempo, cortar, e tudo isso que ele faz, enrolar, chamar árbitro, é o que o cinema faz de melhor, o cinema cria e recria o tempo, como sempre diz a Lucrécia, através do som, Lucrécia Mattel, ficou uma excelente lição do cinema, através do som e do extracampo, que você não pode quantificar, a tela tem um número de imagens definida, porque você tem 24 frames, porque você tem uma imagem que você consegue tentar seguir com seus olhos, como se ela ocupasse um espaço pré-determinado, mas todo o resto não, e ele está além do tempo, e esse documentário consegue fazer uma homenagem ao cinema, ao mesmo tempo em que ele fala sobre tênis, como segundo e primeiro plano, sem você precisar saber nada sobre tênis, você analisando o quanto o McEnroe poderia ter, ao mesmo tempo de fascínio, quase que psicótico, obsessivo, uma coisa meio Messi, não literalmente autista como o Messi é, mas síndrome de Asperger, mas o McEnroe tinha algo, quando ele entrava naquela persona, quase de doente, e essa doença ele fazia dominar a quadra, ao mesmo tempo que dominar o jogo, dominar a plateia, o que a plateia esperava dele, o que ele esperava da plateia, o que o juiz esperava de ambos, e ele ainda assim torce tudo isso para além do que se esperasse. Então, quando o filme faz essa homenagem, inclusive revelando, por exemplo, que o protagonista e o elenco de Amadeus, do grande Milos Forman, quando ensaiaram o filme, eles estudaram o comportamento do McEnroe para poder fazer, compor o personagem do Mozart. Gente, imaginar que para compor um personagem, um pianista, você estudou um tenista, isso é tão fogo. E ao mesmo tempo, quando você pega o filme, que é meio que dividido em capítulos, ele vai demonstrando como a decupagem da quadra consegue fazer essa homenagem ao cinema, da mesma forma que você estaria fazendo em uma mesa de edição. Desde o som, qualquer som que perturbava o McEnroe, ele literalmente tratava como um problema, ele parava o jogo para isso, e você começa a ver o quanto todas as técnicas de linguagem cinematográfica estão ali contidas, principalmente nas metáforas e analogias que são feitas. O filme não é perfeito, mas as arestas fazem dele ainda mais fascinante. Aresta número um, porque às vezes o filme tenta ser ainda mais pretensioso do que o McEnroe, mas a pretensão faz parte, ela é uma característica e personagem do filme. Segundo lugar, porque além da pretensão, o filme é meio que dividido em capítulos, eles têm início e meio e fim, e eles têm clímax. Talvez os clímaxes deles não sejam totalmente interligados como poderiam, mas é pedir demais, porque o filme literalmente traz adrenalina. E, não vou mentir, pessoas saíam da sala, mas lembremos que aqui é um festival com vários filmes ao mesmo tempo, poderiam estar indo correr para pegar uma outra sessão, ou não estavam afim de ver um filme sobre tênis, achando que ia ser sobre tênis, e o filme causa uma reviravolta com 15, 20 minutos de filme. E a terceira coisa, na verdade, não é um defeito, mas é uma questão bastante interessante. Assim como ele fez uma analogia com fazer cinema, e o McRose é o diretor cineasta, se a gente pensar bem, é uma forma antiga de se filmar. Hoje em dia, com um ideal muito mais coletivista do coletivo, de se trabalhar em conjunto, aquela velha noção da direção como um maestro opressivo, ditador, que manda, desmanda e desfaz a equipe, a bel prazer, e que o McRose o é, ela está a ultrapassar hoje em dia, apesar de ela ainda existir, ela coexiste com os outros modos de se fazer cinema, com outros modos que a gente potencializa, que é óbvio que a gente quer alcançar algo sempre melhor, tentar sempre ser mais representativo, com essa arte que, literalmente, está aí para o povo, é feita pelo povo, pelo menos no Brasil, com editais que são feitos de impostos que o povo paga, então, tem que nos representar de fato. e o McRose representaria toda essa forma potestativa de antigamente de se fazer cinema, em que um diretor poderia mandar, desmanda, desfazer, demitir, recriar, a qualquer tempo, e não se pensaria de maneira coletiva que qualquer um que estivesse sendo descartado ali estaria sendo penalizado em termos da arte como um todo. Essa forma antiga não quer dizer criticar o McRose ou o próprio filme fazer analogia da forma antiga, mas é sim, também, uma forma de a gente reconhecer que aquilo era um formato padrão e hegemônico. O que hoje nós temos como complementar e alternativas a esse meio, elas são muito bem-vindas, são coexistentes com essas formas que ainda existem. Todo mundo que está ouvindo aqui, eu estou vendo que tem gente que faz cinema aqui na lista que está ouvindo esse vídeo, vocês sabem bem, existem ditadores ainda. Pois é, ainda não conseguimos derrubar todos os golpes. Alguns golpes ainda derrubar. Mas, o McEnroe significa um pouco dessa potência tanque de guerra que atropela tudo. E são potências que ainda coexistem, mas podem ser ultrapassadas. E reconhecê-lo também é uma arte. É uma arte reconhecer aquela arte que está ali encapsulada no tempo e que hoje a gente pode apreciar, estudar, analisar e tentarmos ser plurais perante as alternativas que nós temos. a Eva. Obrigado, gente, por ouvir. Eu estou indo agora ver o... Esqueci. Espera aí, espera aí, espera aí, que eu vou ver na lista. Ah, sim. Eu estou indo ver o Apatrida. E depois eu ia ver o filme da competição, Eva, mas como a gente tem um embargo, não sei se vocês conhecem o embargo que a gente tem aqui, a gente não pode falar sobre um filme que ainda não tenha tido uma exibição pública dele, não para a imprensa, mas pública, aberta, em até 30 minutos dessa exibição. Então o filme está passando agora, teve 30 minutos, eu posso falar sobre ele para o público em geral, não para a imprensa. Então, como Eva, da competição, do Benoit Jacó, ele vai ser exibido amanhã às 3h30, antes da primeira exibição pública, eu não iria poder falar sobre ele mesmo até hoje de noite, então para que vê-lo? Não vê-lo aí, eu vou ver Maquila, um filme do Congo, inclusive falado no dialeto de Lingala, que é da região nordeste do Congo. Estou bem interessado para ver, e dirigido por uma mulher, inclusive. O nome dela, eu não decorei, perdão, é Macheri Ekwa Bahango, eu procurei no IMDB até para poder termos mais informações sobre ela, mas ou ela está cadastrada com outro nome, pelo menos no IMDB, ou o cadastro dela ainda não é o definitivo, ainda não está lá. Mas, com certeza, é um filme que eu estou doido para ver e poder ter mais informações para repassar. Obrigado, gente. Até daqui a pouco.